Depois de ficar fora do programa Mais Você por alguns dias, a apresentadora Ana Maria Braga marcou sua volta para a atração na manhã desta última segunda-feira. A comunicadora trouxe novidades ao público. Desta vez, Ana Maria estreou um novo cenário no Mais Você e pegou os telespectadores de surpresa ao aparecer com os cabelos tingidos de rosa. E o novo visual acabou gerando comparações entre os internautas do Twitter, que afirmaram que a cozinheira estava parecendo com a cantora norte-americana Pink, voltando para a casa do cabelo novo, o cenário novo. Nosso Garden, gostaram? Perguntou Ana Maria, na legenda de uma publicação no Instagram. Recentemente, ela contou que iria ficar aproximadamente três semanas longe do comando de sua atração matinal da Rede Globo, após finalmente conseguir tirar suas férias na emissora. Enquanto ela esteve fora das telinhas e aproveitando seus momentos de lazer e descanso, os repórteres Fabrício e Talita Morrente ocuparam o comando do programa e também fizeram sucesso entre os espectadores. Ana Maria Braga ainda chegou a mostrar tudo o que fez durante suas semanas de férias em seu programa, e arrancou elogios dos internautas nas redes sociais. E vocês, o que acharam do novo visual de Ana Maria Braga? Muita gente até achou que ela estava bastante abatida. Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.